Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, estamos no mês de outubro, então vamos fazer aqui as previsões para o seu signo para o mês de outubro. Signo agora que vamos fazer leitura é o signo de Libra. Eu já fiz agora, agora há pouco, né? Eu fiz a leitura para os outros signos. Se você quiser pegar e dar uma olhadinha nos outros signos, é só você dar uma olhadinha ali na nossa playlist do YouTube para os signos de 2023. Também não deixe de compartilhar para o seu amigo do signo, sei lá, de câncer, de virgem, de leão e assim por diante. Compartilha para ele, mostra lá que você... Pô, ali, encontrei uma coisa que seria muito bom para você observar, um alerta aí que a gente viu no canal do jornal Porro Cigano. Tá bom, pessoal? Eu vou aqui mostrar para vocês aqui a minha mesa de gravação. Tá aí, nós estamos aqui com o nosso tarô negro, tá? Eu vou embaralhar aqui para vocês verem. Deixa eu puxar um pouquinho para frente. Tá aqui, ó, embaralhando para vocês verem o tarô negro que vai tirar a carta energética. Essas cartas aqui já foram dos outros signos que eu já joguei anteriormente. Depois que eu for ver a carta energética, a carta do poder, para este mês agora de outubro de 2023, eu vou jogar para vocês através do baralho do malandro para ver as duas mãos que eu vou jogar aqui para ver os conselhos e alertas para este mês. Lembrando, mais uma vez, se você quiser marcar sua consulta particular, é só entrar em contato por este telefone que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que eu atendo com baralho cigano, também com tarô e jogo de búzios. E o valor da consulta, que é totalmente online, é um valor popular, tá? É bem popular mesmo. Vamos, então, para o signo de Libra. Primeira carta é a carta do poder e a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa vem mostrando transformações em sua vida, modificações na sua vida. Vem mostrando, sim, um encanto de você pegando todo mundo que conseguiu pegar e arregaçar a manga, trabalhar. A sacerdotisa vem mostrando a transmutação daquilo dali de trabalho, daquilo dali em valor. Ou seja, trabalhei e vou colher os louros, tá? Se eu peguei e eu tratei muito bem a minha esposa ou meu marido, chegaremos a um casamento e assim por diante. Aqui vem mostrando a transmutação das coisas. Aqui acima da cabeça da sacerdotisa vem a carta da lua, né? Vem mostrando a questão da lua, que mostra muito a parte do encanto. A carta da sacerdotisa, ela está muito também atrelada à parte da magia, da carta do esoterismo, da carta dos espíritos, né? Vem mostrando muito a parte da questão espiritual para você. Vamos verificar então aqui no baralho do malandro os conselhos das cartas para você do signo de libra. Vem mostrando aqui a carta, mostrando a tendência para você de equilíbrio financeiro, mostrando aqui para você que está procurando um trabalho, possivelmente você conseguindo sim um trabalho agora, um emprego, um trabalho no mês de outubro. Mostra-se uma igualidade, um equilíbrio na sua vida financeira para este mês agora de outubro. Para você que está trabalhando, que você já está em trabalho, procure observar mais as possibilidades, que aqui mostra, além de você poder pegar e subir de cargo, ganhar um aumento, melhorar no seu trabalho, aqui através da carta dos espadas, vem mostrando a tendência também de você encontrar novos caminhos em outro trabalho. Ou você procurando, ou eles te achando e falando assim, você é uma pessoa muito boa e gostaríamos que você estivesse na minha empresa. Então, novas possibilidades no campo profissional para você. Seguindo aqui para você do signo de libra, mostrando aqui tendência de novo amor para você em sua vida, mostrando aqui um caminho de um novo amor. Você que está em relacionamento, tenha um pouquinho de cuidado, porque este novo amor vem mostrando como um amor do passado que pode balançar a sua vida. Cuidado com essa possibilidade, mostrando um novo caminho para você, de uma pessoa do passado que você ainda tem um certo sentimento e você podendo atrapalhar o seu relacionamento no qual você está agora no momento. Para você que está solteiro, também demonstra aqui alguém do passado. A carta do Valete de Copas mostra muito de uma certa imaturidade sentimental, alguma coisa que não foi completada, um ciclo que não foi ajustado, não foi acertado, que ficou no passado. E esse passado voltando para você para tentar se acertar e se mal entendido. E esse mal entendido, infelizmente, pode trazer problemas maiores para você. Então, se eu fosse vocês aqui, eu pegaria e teria mais atenção, ficaria mais atento ou atenta na parte profissional, que aqui você tem muito mais a ganhar. Aqui na parte sentimental, em ambos os caminhos, você é sentimental ou solteira, aqui em ambos os caminhos vem mostrando que você pode vir a perder. Você que está em relacionamento da atenção ao amor antigo, pode pegar e ter problema no seu relacionamento atual, ou até mesmo você que está sozinha, abrindo as portas para um amor antigo, pode também trazer um certo problema para você, tá bom? Acredite e observe mais o seu campo profissional. Eu, pelo menos, eu acho isso daí. Falando agora sobre a parte sentimental, não, desculpa, falando agora sobre o banho energético, eu passo para você banho de rosa branca. Você tem que ter um pouquinho mais de discernimento, mais tranquilo na sua mente. Então, eu aconselho você pegar e tomar banho de rosa branca, com um litro de água a temperatura ambiente, três botões de rosas brancas. Você vai soltar as pétalas da rosa branca, tá bom? Vai macerar as pétalas da rosa branca nesse um litro de água e depois vai tomar o banho da cabeça, os pés. Antes mesmo de você perguntar para mim, eu já vou também responder. Esse banho pode ser feito qualquer dia, qualquer hora, e qualquer lua fica tranquilo. Eu aconselho você tomar este banho antes de dormir, depois do seu banho de higiene. Antes de dormir, você vai tomar seu banho de higiene e aí você derrama esse banho energético da sua cabeça aos pés. Por que antes de dormir? Porque quando você for dormir, essa energia do banho vai conseguir pegar e impregnar melhor no seu corpo, que o seu corpo está em repouso, tá bom? Tome esse banho uma vez só neste mês. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e compartilhar o nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Clica também no sininho para receber as notificações. Um ótimo outubro, princípio de outubro para todos nós. Um beijo no coração. Até a próxima. Saúde e paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?